Seção única Dos depósitos de inflamáveis e explosivos Artigo 117 A capacidade de armazenagem dos depósitos de explosivos variará em função das condições de segurança da cubagem e da arrumação interna, ressalvadas outras exigências estabelecidas pelo órgão federal competente. Artigo 118 Aos varejistas, é permitido conservar em cômodos apropriados, armazéns e lojas, a quantidade de material inflamável ou explosivo fixada pelo corpo de bombeiros, na respectiva licença, desde que não ultrapasse a venda provável de 15 dias. Artigo 119 Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão manter depósitos de explosivos, desde que os depósitos estejam localizados a uma distância mínima de 250 metros, 250 metros, da habitação mais próxima, e a 150 metros, 150 metros, de ruas e estradas, com a devida liberação do corpo de bombeiros. Artigo 120 Nenhum material combustível será permitido no terreno dentro da distância de 10 metros, 10 metros, de qualquer depósito de explosivos e inflamáveis. Artigo 121 A porta de entrada de depósitos de explosivos e seu interior deverão ser sinalizados na forma estabelecida em regulamento. Artigo 122 Os depósitos, assim como os postos de abastecimento de veículos, armazéns a granel ou quaisquer imóveis, onde existir armazenagem de explosivos ou inflamáveis, serão dotados de instalação para combate ao fogo e de extintores portáteis, em quantidade e disposição convenientes com as exigências do corpo de bombeiros. Artigo 123 Na infração de qualquer dispositivo desta sessão, será imposta multa correspondente ao valor de R$ 117,40 a R$ 821,56, aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se a apreensão de bens, interdição, cassação de licença de funcionamento e proibição de transacionar com as repartições municipais, conforme o caso. Bisous!